Se você acha que engana a sua mulher, a sua mãe, você é um trouxa. Se você acha que quando mente para a sua mãe, para a sua esposa, você está enganando, você é um trouxa, você é um burro, você é um otário. A mãe, a mulher, ela tem um dom dado por Deus que ninguém tira. É um scanner, ela lê. Ela olha para você nos seus olhos, é porque tem dia que a mulher não quer discutir. Ela só faz, aham, tá meu filho, tá certo, vá, vá, vá. Ela não quer discutir, não vale a pena, mas ela já sabe que você está mentindo. Ela sabe quando o homem está desconfiado que tem outro. A mulher já percebe. A mulher sabe quando você aprontou lá fora e veio todo desconfiado para casa. A mulher sabe quando você está com conversa, sabe a conversa trocada. Não, porque eu fui futebol, eu estava lá, não deu certo. E eu fui, eu vim, ela, tá bom, tá. Depois chama a mulher de chata. Pode tirar a trilha, essa desgraça ali. Ah, minha mulher é muito chata, pega no meu pé. Você quer ter vinho de solteiro? Por que não se separa? Você quer uma mulher ou quer uma mãe? Você quer uma mulher ou quer uma babá? Para esperar, para tirar a tua meinha, lavar, pegar as tuas cuecas, lavar. O que é que você está querendo? Rapaz, tu te aquieta. Se tu escolher eu casar, assuma seu papel de marido. Você é pai, assuma seu papel de pai. Você quer ficar solteiro? Chega para a sua mulher e diga, tenha coragem. Diga, meu amor, não dá mais. Eu quero ter minha vida de volta. Eu quero jogar bola todo dia. Eu quero sair com meus amigos. Eu quero beber cerveja. Eu quero tomar cachaça. Eu quero andar só. Eu quero raparigar. Agora, te garanto uma coisa. Tu não aguenta seis meses. Tu vai quebrar no meio. Tu vai voltar para esmola. Veja o que eu estou te dizendo. Veja o que eu estou te dizendo. Está assim de oferta na rua. Na rua. Leva para dentro da tua casa para tu ver. Leva. Eu digo todo o dia aqui. Está doido para trocar de mulher, não é? Vai. Para tu ver o que é bom. Ô lindo, é tudo igual. Homem é ser humano. É tudo igual. Só troca o CPF, lindo. Essa que está rindo para tu agora, está só esperando tu deixar a tua mulher. Ela só quer ver o fim do teu casamento. Só isso. Quando tu te separar achando que ela vai ficar com tu, ela vai te dar uma banana, seu otário. Ela não quer um só, não. Ela quer dez. Ela quer estar na balada, no camarote VIP, com aquela pulseira do all inclusive. All inclusive. Repita comigo, igreja. All inclusive. E depois do... Oh yes. Oh yes. Oh no. Oh no. Eu digo oh yes e diz oh no. Oh yes. Oh no. Oh yes. Oh no. É disso que essa mulher gosta. Deixa a tua mulher para tu ver. Deixa os teus filhos. Deixa a tua casa e vai atrás dela para tu ver. Ei. Mulher na balada. Todo gato de noite é pago. De dia. Vamos falar de coisa boa.